É isso aí pessoal, hoje é segunda-feira 16 de fevereiro de 2015, São Vicente, olha só, que legal hein, Ilha Porchat, visto aqui de São Vicente, pertinho da Ponte Penso, justamente eu vim pra cá, pra ver de perto a Ponte Penso, que ela anda fechada, está fechada porque está sendo reformada, então, vamos dar uma olhadinha aqui na Ponte Penso, como é que ela está, olha só, as pessoas usam aqui esse pedaço aqui pra pescar, um deck do pescador, né, aqui pertinho da Ponte Penso, vamos dar uma olhada, como é que tá acontecendo, como é que tá funcionando a Ponte Penso, vamos ver aqui, hoje é um meio feriado, né, feriado de carnaval, segunda-feira de carnaval, muita gente trabalha, muita gente não trabalha, então, a gente tem muita gente aqui pescando, aqui temos um, a história da Ponte Penso, né, Ponte Penso foi projetada pelo engenheiro Saturnino de Brito, inaugurado dia 21 de maio de 1914, tinha como objetivo conduzir o esgoto da cidade de Santos e São Vicente até a ponta lá do forte, da ponta do Itaipu, né, Então, aqui mostra, ela é tombada, né, fotos aqui, é o mapa, e ela está em reforma, olha só que interessante, tem que subir lá no alto pra andar, é isso? Vamos chegar ali pertinho. Um dia tranquilo, aqui é um lugar bem tranquilo também, né, vamos descer aqui, pra dar uma olhadinha, legal, né, bem perto, ali passam os barquinhos por baixo da ponte, vamos ver aqui, vamos ver aqui, aqui, o outro lado, é a parte, já é continente, pertence a São Vicente também, chamado de Japuí, aqui a gente, deixa eu ver como é que eu vou passar, vou ter que dar a volta, mas tudo bem, vamos dar uma olhada aqui por baixo, nessa estrutura da Ponte Penso, Então, quando ela foi projetada, porque o esgoto de Santos e São Vicente, eles vinham até aqui, eram lançados, eram tratados ali no José Menino, e lançados lá na ponta do Itaipu, em São Vicente, então aqui passavam as tubulações de esgoto, hoje em dia não existe, não é usado mais pra isso, né, é usado, é usado, existe o emissário submarino lá no José Menino, então a gente tem uma estrutura bem, olha só, Ponte Penso, né, então sustentada por cabos, né, ela é Penso, né, por causa dos cabos, e ela não tem nenhuma estrutura no mar, né, no canal de entrada aqui da Baía, dessa parte aqui, né, Do Mar Pequeno Ali pra lá é Mar Pequeno E aqui é a Baía de São Vicente Vamos dar uma voltinha aqui Vamos ver como é que eu vou passar pra lá agora Não dá pra passar por aqui Vou ter que dar a volta toda Então vamos voltar ali Então é interessante né Porque em 1914 Foi bem no comecinho da Primeira Guerra Mundial Que foi inaugurada a ponte Então Talvez se tivesse sido feita um pouco depois Já teria tido problemas Na Primeira Guerra Então era a única ligação Durante muitas décadas A única ligação daqui de Santos e São Vicente Com Praia Grande Era a ponte Pêncio E agora Depois foi criada a ponte do Mar Pequeno A ponte do Mar Pequeno Que é uma ponte Que fica mais adiante ali Que ela é ligada à rodovia dos imigrantes Que dá pra ver daqui que a gente vai ver Então O início da obra foi olha 17 de junho de 2013 É muito tempo já né Estamos em 2015 A previsão olha 24 meses Então previsão aqui Pra junho de 2015 mesmo Que vai ficar pronta Mas vamos ver se vai ficar pronta mesmo A gente torce porque é uma ligação importante Apesar de existir a ponte do Mar Pequeno A ponte Pêncio liga o bairro do Japuí Então é complicado pras pessoas que moram lá né Então olha só Temporariamente para os pedestres Tá aberta essa passagem aqui Essa subida Acaba sendo até uma Mirante né Uma atração turística E a gente passa aqui Olha só Então Aqui a gente vê Olhando pra lá A ilha Porchat Lá embaixo Aquele morro Já é Guarujá Morro do Tergereba Tergereba Onde ficam antenas De TV lá No Guarujá Santos né Também São Vicente E olhando pro outro lado A gente vê A ponte do Mar Pequeno E lá adiante Os prédios Da Praia Grande Aqui Esse aqui é o Mar Pequeno Então Enquanto a ponte Pênsil Não vai ser Sendo entregue Foi criada essa alternativa Para os moradores Que moram Olha É muita gente que mora ali Do outro lado né Então já pensou Se não tivesse como atravessar Ia ser complicado Então olha só Os cabos né Já foram É lógico Uma manutenção É sempre importante O alto né Então A gente tem essa estrutura aqui Lógico que isso aqui Não vai ficar durante Quando voltar ao normal Obviamente que Vai acabar essa passarela aqui Eu acredito né Não sei De repente Até vão criar uma passarela Sei lá Mas É Então É até uma filmagem aqui Até histórica né Dessa situação da ponte Sendo reformada Aqui em São Vicente Então ali Tem As marinas né Tem clubes náuticos Ali naquela região Você vê os barcos Iates Jet ski Olha vai passar um jet ski agora Aqui por baixo da gente Vamos assistir o jet ski passando Legal né Uma aventura e tanto É isso aí Olha que legal Olha lá a ponte do Mar Pequeno Que é a continuação da rodovia dos imigrantes A gente vê ali a Serra do Mar Lá ao fundo Olha só o que é preciso Para chegar a São Paulo Vencer a Serra do Mar É isso aí pessoal Um pouquinho de São Vicente Mostrando aqui para você Andando a pé Quem diria que um dia ia andar a pé Aqui nessa parte alta Aqui da ponte Pencil né Bem interessante né Essa estrutura aqui E é uma estrutura E tanto né Que temos aqui É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima